Esta semana, a Viação Cipó vai tentar entender por que Ouro Preto pode perder parte do seu patrimônio. O Museu das Reduções, no distrito de Amarantina, está fechado e pode até mudar de cidade por falta de apoio da Prefeitura, do Estado e das empresas. Vamos tentar recuperar este patrimônio junto com você. O programa ainda tem uma receita deliciosa, cachoeiras e muito mais. Viação Cipó. Domingo, às 10h, com reprise sábado, às 8h30. Obrigado.